Música Muito boa tarde, estamos começando mais uma semana com muita música, reportagens e toques culturais aqui no Radar. Estamos ao vivo agora às 6 horas e 30 minutos para todo o estado do Rio Grande do Sul e através do nosso site tv.com.br para todo o mundão. Hoje aqui no palco do Radar, tu conhece o som da banda York, mas a gente começa o Radar de hoje com a reportagem da Fernanda Fel sobre um espaço que vai concentrar as atividades do núcleo urbanoide aqui em Porto Alegre. Diversificar o cenário artístico de Porto Alegre e unir o trabalho de artistas locais e de outros estados. Esse novo espaço na capital promete manter a galera atualizada sobre as novidades no mundo da arte. Na minha opinião, eu já acho que Porto Alegre precisava de mais um espaço, trazendo mais cultura, essa cultura que a gente vive, que é a da arte de rua. Aqui no espaço vai ser bem diversificado, porque vai encontrar tatuagem, material para grafite, roupas, peças personalizadas pelos artistas da casa, principalmente, e recebendo artistas de outros lugares. O novo espaço é uma parceria de artistas, uma união de tribos e culturas urbanas. O núcleo urbanoide, conhecido por ações sociais que levam o grafite a vários lugares, também está nesse projeto. Um intercâmbio de artistas, de roupas, de marcas, que vai ajudar todo mundo, né? Quem é independente vai poder ter um lugar para aparecer e poder divulgar a sua linha de trabalho. Isso é legal o artista poder sobreviver da sua arte, ter uma linha de trabalho autoral reconhecida. Então, a gente vai em busca disso, além dos projetos sociais que sempre a gente fez e que vai seguir fazendo, né? Desde mutirões até apoiar outros parceiros do Estado e até de fora do Estado. Quem sabe do mundo aí. E vamos embora, né? Seja bem-vindo à terra onde os moleques se divertem Entre os dreads e os daggers, os gangueiros e os nerds e ninguém enrola Tira essa manobra na cartola Nossa bandeira é um moletom no alto Lá fichado noia No mesmo piso aonde monstros pisam Liga a churrasqueira de pedra Vira a serva, eu improviso Quando chove, papis, anagrama, um mar de shape Vejo luzes, seres no boc, ali na frente Habitat dos estranhos da city Que é o famoso flip no buraco e o rock Ei, baby Quero que você veja Escolha a estrela que mais brilha Sinta a brisa Que bate em nossos corpos Debaixo do véu da noite Nossos beijos iluminados Pelo farol que guia os nossos guardos Quero estar com você Na beira do mar Escutando as ondas Quero estar com você Na beira do mar Somente a noite sabe Onde vamos estar Onde vamos estar As ondas quebrando na beira Ah, sinta o calor Nos nossos corpos Juntos colados Não querendo se soltar Porque Nossos beijos iluminados Pelo farol que guia os nossos guardos Quero estar com você Quero estar com você Na beira do mar Na beira do mar Nossos beijos iluminados Muito bom, muito bom Pra começar a semana aqui no Radar Banda York E aí Bruno, tudo bem? Tudo bem Deu pra cantar e o Bruno começou Tava meio mal antes do programa Não mal porque tava nervoso Mas porque tava mal da garganta Tô louco Fiz muita festa sábado E agora tô aqui num dia importante Tô aqui me quebrando Cara, e a banda tem tocado bastante Como é que tá os shows da York? Porque você tem um ano só que estão juntos Sim, somente um ano A gente foi lançado há pouco tempo Então a nossa agenda Ela tá ainda engatinhando Mas a tendência é que comece a ter shows A partir do mês que vem Um mês, dois máximo Cara, e vocês já tinham participado De outras formações De outras bandas Como é que foi o início da York? Cara, na verdade Começamos com a Jerônimos Isso já tem pelo menos Uns quatro anos mais ou menos Fazemos o show de diversas casas De Porto Alegre E surgiu a necessidade De ter um trabalho um pouco mais profissional Com a proposta que a gente se direcionou No mercado E vocês já estão como uma produtora, né Cara, vocês vieram agora Cheio de estratégia, né Cara, já tem um plano formado Pra esse ano aí Vocês trabalharem com música, né É, exatamente A Obamusic agora tá nos assessorando E dando um apoio bem importante E bem praquilo que a gente tava procurando mesmo Como é que é essa relação da banda Com o produtor? O que a produtora tem feito? O que vocês cuidam No trabalho de vocês? Bom, na verdade A banda, ela divulga o nosso trabalho A gente tá com a música tocando em pelo menos 11 rádios do interior do estado Estamos tendo uma boa receptividade em relação aos feedbacks Que a gente tem recebido das rádios e do público em geral Ela nos assessora nessa parte de mídia De parte de divulgação Mostrando tudo que a gente tem feito, né Legal, aí dá a oportunidade do músico conseguir ser apenas músico, né Exatamente Cara, e essa música que tu citou que tá tocando É a música Fecha a Porta, é isso? Exatamente Essa música é a música que vocês lançaram o single? Sim, exatamente E, cara, vamos... Essa música já tem videoclipe que vocês estão planejando pra ele som? Não, ainda não Essa música, ela vai ser... Vai ser feito algum trabalho... Vai ser feito algum trabalho de mídia mais elaborado A partir também do próximo mês Há um cronograma que a gente tá cumprindo Como ainda é muito novo e muito recente a banda A gente tá tendo que... E ela aos poucos, né Porque tem toda uma estratégia de lançamento ainda Legal, durante o programa da segunda-feira A gente fica com a banda York conhecendo a parte musical Também a trajetória dos caras Vamos curtir então a música Fecha a Porta Que é a música que eles lançaram o single há pouco tempo Vamos de som ao vivo A marca... Viva meus lábios por seus Quero você nos braços meus Esqueça o que está fazendo E corra ao meu encontro Veja de beijos e me diga eu te amo Venha com tudo que você tem Meu amor, por favor feche a porta Meu amor, por favor não vá embora Juntos podemos ir mais longe Veja o relógio andando E conte os minutos até estarmos juntos Sorria ao lembrar de nós dois Das histórias de quando nos conhecemos As palavras odeiam a sua mente Venha com tudo que você tem Meu amor, por favor feche a porta Meu amor, por favor não vá embora Juntos podemos ir mais longe Meu amor, por favor não vá embora Por favor feche a porta Meu amor, por favor não vá embora Juntos podemos ir mais longe Essa semana dá início uma série de shows internacionais em Porto Alegre Damien Marley, filho do ícone do reggae da filosofia Rastafari Bob Marley Se apresenta quarta-feira no Bar Opinião Na quinta é a vez da francesa Zaz desembarcar na capital O show de divulgação do seu novo trabalho acontece no Araújo Viana A semana encerra com o som das guitarras pesadas do Slash no Pepton Stage Ele era integrante da formação original da banda de Hard Rock Guns N' Roses E a banda NOFX que sairia em turnê pela América do Sul e tinha show marcado em Porto Alegre Cancelou a agenda A justificativa dada pela banda são problemas pessoais graves envolvendo um dos integrantes As apresentações ainda não foram remarcadas E aqui no palco do Radar a gente está recebendo nesta segunda-feira a banda York Que está mostrando suas composições próprias Os caras recém acabaram esse CD-EP Quantas músicas aqui, Bruno? Cara, mas aqui tem três integrantes O que aconteceu? O baixista não compareceu na foto? O que foi, cara? Não, cara Isso aí é uma história Na verdade a produtora precisava de um material com urgência para poder mostrar a imagem da banda E nesse tempo nós estávamos sem baixista E foi o tempo que logo após a gente ter feito as fotos, uma semana depois, o Alien entrou na banda Então não chegou a participar das gravações desse disco? Não, infelizmente não Cara, e esse disco vai ser lançado quando? Porque recém vocês acabaram ele, né? Exatamente Gravamos com Glauco Menossi Um salve a esse grande produtor que fez grandes trabalhos A princípio o lançamento seria em abril, de acordo com o cronograma e a agenda E depois vai estar à disposição via internet Vocês vão estar também levando nos shows Como é que as pessoas vão poder adquirir esse trabalho de vocês? Bem, normalmente é apenas um trabalho promocional Não tem nada em venda ainda ou em grande quantidade Mas entrando em contato a gente consegue sim A gente dá um jeito com a produtora e a gente consegue Porque a ideia realmente é divulgar bem a banda Então é importante que isso tenha circulação Certo, e aqui tem seis músicas, vocês já tem outras músicas? Vocês gravaram outras músicas para fazer um álbum completo? Como é que está essa parte de composição de vocês? Nós temos treze músicas já praticamente ensaiadas e prontas Só esperando a oportunidade de novo com Glauco de fazer uma gravação nova Cara, e nos shows de vocês, música só composições de vocês? Vocês põem uns covers junto? Como é que funciona a apresentação de vocês? A nossa ideia principal é fazer música própria Mas tem que ter cover, né? Ainda mais no nosso caso que está começando Mas a ideia é com o tempo, se der tudo certo Se o andar do barco for legal Que a gente só toque as nossas músicas Cara, e o que vocês gostam de tocar no show? O que vocês acham que identifica a banda também? Quais são aqueles artistas que... A gente toca bastante em Gizofilio A gente toca Snow Patrol As coisas que tem mais a ver com o estilo que hoje a banda carrega, né? Certo Franz Ferdinand, entre outras Legal, quero agradecer a apresentação de vocês no Radar dessa segunda-feira Boa sorte nesse ano aí com o EP de vocês O projeto do clipe também E essa parceria com a produtora Vamos curtir mais um som para finalizar a participação de vocês? Vamos lá O que a gente ouve agora aí? Vem, me abrace Vamos nessa então Banda York no Radar dessa segunda-feira Banda York no Radar da janela do meu quarto O seu rosto No mar eu vejo Pois das brigas Tudo pode mudar Mesmo distante Junto com você eu vou estar Sei que perdi a calma Agora venha e me abrace Fiquei com tanta saudade E nada paga Mesmo que o tempo voe Tudo se acalma Como o mar azul Estamos mais calmo Pra conversar e se entregar Um ao outro Depois das brigas Tudo pode mudar Mesmo distante Mesmo distante Junto com você eu vou estar Sei que perdi a calma Agora venha e me abrace Fiquei com tanta saudade E nada paga E nada paga Mesmo que o tempo voe Fiquei com tanta saudade Fiquei com tanta saudade